canal a busca meditações diárias uma advertência lembrai-vos da mulher de ló lucas 17 32 mas um dos fugitivos aventurou-se a lançar um olhar para trás para a cidade condenada e se tornou um monumento do juízo de deus se o próprio ló não houvesse manifestado hesitação em obedecer a advertência do anjo antes tivesse ansiosamente fugido para as montanhas sem uma palavra de insistência ou súplica sua esposa teria também podido escapar a influência de seu exemplo telaia salvo do pecado que selou a sua sorte mas a hesitação e demora dele fizeram com que ela considerasse levianamente a advertência divina ao mesmo tempo em que seu corpo estava sobre a planície o coração apegava-se a Sodoma e ela pereceu com a mesma rebelara-se contra deus porque seus juízos envolviam na ruína as posses e os filhos posto que tão grandemente favorecida ao ser chamada da ímpia cidade entendeu que era tratada severamente porque a riqueza que tinha levado anos para acumular devia ser deixada para destruição em vez de aceitar com gratidão livramento presunçosamente olhou para trás desejando a vida daqueles que haviam rejeitado a advertência divina seu pecado mostrou ser ela indigna da vida por cuja preservação tão pouca gratidão sentira devemos estar apercebidos contra o tratar levianamente as providências graciosas de deus para nossa própria salvação há cristãos que dizem não me incomodo com salvar-me a menos que minha esposa e filhos se salvem também acham que o céu não seria céu para eles sem a presença dos que lhes são tão caros mas tem os que alimentam tais sentimentos uma concepção exata de sua relação para com deus em vista de sua grande bondade misericórdia para com eles esqueceram-se de que estão ligados pelos mais fortes laços de amor honra e lealdade ao serviço de seu criador e redentor os convites de misericórdia são dirigidos a todos e porque nossos amigos rejeitam o insistente amor do salvador nos desviaremos também a redenção da alma é preciosa cristo pagou um preço infinito pela nossa salvação e ninguém que aprecie o valor deste grande sacrifício ou preço de uma alma desprezará misericórdia de deus que lhe se oferece porque outros preferem fazê-lo